Bolsonaro disse que não ia votar com Temer, mas logo depois de um encontro com Temer, que não se sabe o que ocorreu, mas pelos resultados pode-se imaginar, Bolsonaro foi lá correndo votar com Temer naquela proposta de teto de gastos, ou seja, o Brasil vai ficar aí três, quatro anos ou mais, segundo essa proposta do Temer, que passou no Congresso e o Bolsonaro votou nela, sem investir em educação, sem investir em tecnologia, sem investir em saúde, quer dizer, a maioria dos gastos sociais são cortados, portanto não pode haver campanha, não poderia haver campanha eleitoral, porque todas as pessoas estão falando de coisas que precisam de dinheiro, no entanto, a lei que está aí vigente proíbe o gasto, e o Bolsonaro votou a favor dela, então veja só, é a maior ofensa aos pobres e à classe média que um político pode fazer, mas é gozado que como isso é uma questão do legislativo, as pessoas não prestam muito bem atenção, nem todo mundo tem tempo pra ficar ouvindo notícias sobre o legislativo, mas Bolsonaro não é aquele cara que faz uma besteira só, ele é aquele cara que faz várias, então ele faz uma besteira que escapa, mas logo depois ele faz outra besteira lá, ele xingou negros, ele fez isso contra os pobres, ele menospreza pobres, aliás ele odeia pobre, ele ataca homossexuais, enfim, não há onde ele pise que ele não compõe um toque de crueldade de nazifascismo, é uma prática dele, ele não consegue não fazer isso, mesmo quando ele promete que não vai fazer, ele faz, é incrível, talvez a maior besteira dele tenha sido realmente provocar com os seus inúmeros ataques, maus tratos, inclusive pessoais, contra mulheres, então acho que aí pegou, aí realmente ele pegou, por quê? Porque talvez as mulheres sejam efetivamente a força que vai nos salvar dessa barbárie de Bolsonaro, porque as mulheres começaram a se reunir no Facebook, numa campanha anti-Bolsonaro, e meu Deus do céu, em um dia elas chegaram a um milhão de adesões, você já imaginou? Então isso é uma consciência que o feminismo deu à mulher, deu uma consciência de que de repente a mulher entendeu que esse tipo de gente, que esse tipo de pessoa como Bolsonaro, não tem mais razão de ser na nossa sociedade, não pode alguém chegar e dizer que as mulheres devem ganhar menos que os homens, ou fazer como ele faz, que ele diz isso, depois ele desdiz, depois ele diz, não é bem assim, mas continua dizendo, não levantando quais mecanismos ele faria para fazer com que as coisas se equalizem, ele fala sobre a lei, mas na hora de aplicar a lei ele diz, você que vai procurar o Ministério Público, ou seja, o governo dele não faria nada contra essa disparidade salarial, fora as outras coisas, fora as outras coisas, ele é o tipo da pessoa que põe a mão na mulher, ele não é o cara que só fala, ele empurrou a Maria do Rosário, e isso é uma coisa inadmissível, por quê? Porque ele tem 30 anos como deputado e ele empurrou uma deputada no Congresso, ou seja, durante 30 anos ele não aprendeu a lidar com os colegas do próprio Congresso, sendo mulher ele empurra, então isso já não é machismo, isso já é uma debilidade mental, mental, porque 30 anos e não aprendeu, já é uma debilidade mental, mesmo que ele fosse machista às escondidas, o fato de ele não conseguir suportar uma mulher e ter que empurrá-la e depois ficar dizendo, não, chora aí, isso realmente é uma personalidade deturpada, isso não tem cabimento, né? Então, aliás, a própria mãe dele disse, né? Ele era um bom menino, mas agora olha as coisas que ele faz, né? A própria mãe dele disse isso, né? Mas tudo isso me parece até secundário perto da reação dos bolsonaristas quanto a esta adesão das mulheres contra o Bolsonaro. Fala o que os caras falam na rede? Fala assim para as mulheres, vai morar na Venezuela, saia do país, vai morar em Cuba, como se as mulheres estivessem dizendo que elas são favoráveis a algum regime político, elas não estão falando nada disso, elas estão falando simplesmente a seguinte coisa que o bolsonarista não entende, nós somos gente, nós somos seres humanos dignos, nós somos mulheres iguais aos homens em direito e em chances de possibilidade de crescer e queremos tratamento digno, queremos respeito. Será que o Bolsonaro nunca aprendeu na infância dele aquela frase, que é uma frase conservadora, os conservadores ensinavam isso aos seus filhos, né? Os conservadores do passado. Em mulher não se bate nem com uma flor, muito menos com a legislação, muito menos com a legislação, com tapa nunca, com tapa nunca, isso é crime, né? Mas bater na mulher com a legislação, fazendo ela ganhar menos que o homem em cargos iguais, aí meu amigo, o cara não tá com nada mesmo, né? Então o conservadorismo de hoje do Bolsonaro, ele dá nojo a qualquer conservador do passado, né? Você pega um John Wayne, um Clint Eastwood, né? Aquelas grandes figuras do cinema que representam o conservadorismo americano e que como pessoas, não como atores também são conservadores, né? Eles tinham o maior carinho com as mulheres. E é interessante como nos filmes eles protegem as mulheres índias, eles estão sempre a favor da mulher, né? Não, e esse conservadorismo que tá aí é o conservadorismo do Trump, o cara que larga a mulher pra trás e sai na frente, né? Não é capaz de abrir uma porta pra mulher, não é capaz de puxar uma cadeira pra mulher, não é capaz de ter uma gentileza, né? É aquela brutalidade, é aquela brutalidade da misoginia, né? Do ódio a mulher, como se a mulher tivesse que ser aquele ser serviçal dele, né? E isso, meu amigo, isso está acabando. As mulheres, independentemente de posição ideológica, elas não querem o Bolsonaro. Nem as mulheres conservadoras querem. Pode perguntar se aquela senadora que tá como vice do Alckmin e quer saber de Bolsonaro, né? Ninguém quer saber de Bolsonaro. Mulher que é mulher, mulher que tem dignidade e não quer saber de Bolsonaro. Não quer mesmo, né? Isso, meu amigo, vai nos salvar. Isso vai nos salvar. Vai nos tirar da barbárie. O iluminismo brasileiro vai ser vitorioso pelas mulheres e pelo feminismo que as mulheres foram aprendendo aos longos desses anos todos. Nós vamos ter que entender isso. Só o Bolsonaro e os bolsonaristas não vão entender. Eles não vão entender por que a rejeição ao Bolsonaro tá crescendo em todos os setores, mas puxado pelas mulheres. Eles não vão entender isso. Porque eles não sabem entrar num restaurante e puxar uma cadeira pra uma mulher. Eles não sabem. Eles não sabem entregar uma flor pra uma mulher. Eles não sabem. Não sabem nada de mulher. Nada.